Salut tout le monde! Hoje a gente lança o primeiro vídeo que eu vou falar sobre francês. Bem, hoje a gente vai falar sobre a diferença de pronúncia e de uso de LÊ e LE. Primeiramente, nós vamos focar na questão seguinte. Na língua francesa, majoritariamente, quer dizer, na maioria dos casos, avassaladora, o S no final de palavras vai ser omitido, ele não vai ser pronunciado. Você escreve, mas você não pronuncia. Tá joia? Segundo, se não pronuncia, você percebe que esses dois aqui não botaram S então. Na fala não vai ter nenhum S, não vai ter. Então, existe uma diferença das vogais e essa diferença é muito importante. Antes de a gente falar da questão das vogais, de como pronuncia um e outro, vamos falar da questão sintática. Na língua francesa, você apaga essas vogais. Logo, os meninos comem maçã, vai ficar LE GARÇON MANGES PAMA. LE GARÇON MANGES PAMA, ou no caso, LE GARÇON MANGES DE PAMA. Certo? A gente depois trabalha com esse termo. Você tem o apagamento dos S, só que não só o apagamento dos S. Em MANGES, você vai ter o quê? O apagamento do plural, que seria MANGESON, fica MANGES. E MANGES, EL MANGES. Sendo que seria o plural, entendeu? Eu devo fazer o vídeo depois, só na comparação. É muito interessante essa questão do plural, que está ocorrendo no português. Por exemplo, NÓS FAZ, ELES QUER. É uma coisa que ocorre no inglês, é uma coisa que ocorre no francês. E, quiçá, outras línguas aí. Inclusive, algumas variações do espanhol. Esse apagamento aqui, dessa concordância, ela se dá por outras ferramentas. Eu acho que isso é incrível e maravilhoso. Agora a gente volta. Você viu a importância de saber. Então, a diferença entre o singular dessa frase e o plural vai ser exatamente esse artigo, no plural e no singular. Então, olha para você ver a minha pronúncia. L'EUGAR SON MANGES POMMA. Ou DE POMMA. L'EUGAR SON MANGES DE POMMA. Agora. L'EUGAR SON MANGES DE POMMA. L'EUGAR SON MANGES DE POMMA. L'EUGAR SON MANGES DE POMMA. A única diferença que eu fiz aqui foi dar a vogal de L'EUGAR SON MANGES DE POMMA. Agora vamos aprender a pronunciar. As vogais estão no mesmo ponto de articulação. E agora vamos virar para cá. Vou colocar para você aqui o lugarzinho, o losangozinho, tá? Esse losangozinho está no alfabeto internacional fonético, tá bom? E depois eu vou fazer um vídeo só explicando sobre ele. Imagine que esse losango é a minha boca. Então, a vogal E, ela vai estar no meio, para cima, tá bom? E a vogal E vai estar no meio, para baixo. Porque você precisa descer um pouco a sua boca para você fazer o E. E subir um pouco para fazer o E. E, 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 E. Para você fazer esse som do E, você simplesmente vai arredondar a boca. Então vamos fazer o seguinte. Perceba que eles estão ali, ó, opostos, uma ou outra. Olha só. Lê. 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 Uma coisa que eu gosto de te falar é o seguinte. Pense no O e pronuncie o E. O, E, U. Uma fusão lá. Pense em drago bom. Quando as pessoas fazem o tchic. E fazem uma fusão, sabe? Que lá, como é que fala? O encontro da clara com o ovo. Você faz essa junção aqui, ó. Você pega o E e o U, o O e junta. E essa fusão aí, nasce esse tranks aí, o botanks, não sei. E que é o U. U. É a mesma coisa com a outra vogal de caramba, por exemplo. Só que ela é um outro vídeo. Fazer um outro vídeo sobre ela. Mas aqui, a questão é a seguinte. Você vai pegar e vai redundar mais a sua boca. Tá bom? Então, E. U. E. U. Então, vamos pensar na palavra no português. Eu quero um pouco. Eu quero um perco. Ele tá bebo. Ele tá bebo. O, ele tá mais atrás e arredondado também. E o E é a sua contraposição frontal. Ele tá mais pra frente. Quando você arredonda mais o E, ele vai aparecer com o O. Eu vou pegar três palavras aqui, só pra você ver a questão da diferença. Olha. Be. 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 Bo. Le. 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 Lo. Le. Le. Lo. Só pra você ver como é importante. Ou seja, você saber pronunciar esses dois. Você saber distinguir esses dois. vai ser crucial para você saber construir toda essa frase. Ou seja, nesse vídeo que ficou um pouquinho longo, me desculpe, ele ficou um pouquinho longo exatamente porque a gente precisa falar da importância da distinção desses sons para a questão da frase inteira, tá bom? Não é só a questão, ai, porque ele fala bonitinho, ah, ele fala no piquinho. Não é só isso. É simplesmente porque no francês a gente apaga os esses, tá? E a concordância, ela vai se dar no âmbito da troca desses sons. Ou seja, a questão aqui da sintaxe, ela se fia na questão fonológica, prosódica, tá bom? Deu para entender, gente? Então, vamos só revisar. Le, le, le garçon, le garçon. Muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado bastante. Espero que vocês curtam, compartilham e comentem embaixo o que vocês acharam. Esse processo aí de vocês de tentar pronunciar. Se foi difícil, se foi fácil, se vocês conseguiram, se vocês não conseguiram, se querem que eu faça um outro vídeo explicando mais afinco, outros detalhes, pode falar que eu estou aqui para isso, tá bom, gente? Muito obrigado e tchau!